Gente, na sessão de ontem, os vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a ajudar financeiramente a Associação Zanon de Karatê, com repasso de R$ 39.350,00 para a realização do terceiro Open Nacional de Karatê. Na sessão desta terça-feira, além das indicações e requerimentos, os vereadores analisaram alguns projetos de lei, entre eles o que autoriza a Prefeitura de Três Lagoas a repassar recursos para a Associação Zanon de Karatê. A Prefeitura justificou que o evento se destina à promoção do esporte e atrai, além do público local, esportistas e apreciadores de várias cidades, fomentando a rede hoteleira, restaurantes e mercados, bem como a atividade de cultura e lazer. O líder do prefeito da Câmara, Antônio Wempke Jr., falou sobre os projetos. Hoje foram dez projetos apreciados, desses dez nós aprovamos três projetos, e um que veio do Executivo, que a gente quer inclusive cumprimentar e agradecer ao Prefeito Ângelo Guerreiro e ao Secretário de Esporte, Realino, pela sensibilidade de encaminhar esse projeto que firma uma parceria, um termo de contribuição, com a Associação Zanon de Karatê, que recentemente ganhou grandes premiações nessa área, e que vai realizar aqui em 3 agosto, no dia 10 de setembro, o terceiro Open Nacional de Karatê. Então, é um projeto que o município vai estar disponibilizando 39.350 reais para essa associação, que já presta relevantes serviços na área do esporte, que consequentemente na área da saúde, extremamente organizados, formando atletas que são já consagrados, e a gente fica feliz por participar desse projeto. Da mesma forma, outros projetos que foram já encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça, outros que já tiveram para ser aprovado da CCJ, encaminhado para as comissões subsequentes, e a gente fica feliz. Uma pauta de 10 projetos, trabalhando, os vereadores estão trabalhando, e agora a gente entrando num momento crucial, né? 45 dias, que são os 45 dias da campanha eleitoral, até chegar no dia 2 de outubro, que é o dia da eleição. O atleta Nélio Catanho Aroni acompanhou a aprovação do projeto, representando a associação, e falou da importância deste apoio do Executivo e Legislativo para a realização deste campeonato. É um campeonato, é um Open Nacional, é um campeonato a nível nacional, que é o terceiro Open Lenilda Santos Silva. É um campeonato de visibilidade, é um campeonato que traz cerca de 600 atletas para o município de Três Agoas. Hoje eu vim, como atleta, representar a associação, representar o Sensei Zanon, que é um amante do Karatê, um amante e incentivador do esporte, e gratidão. A gente veio para agradecer, foi aprovado por unanimidade, agradecer a Câmara Municipal, o Prefeito, pelo incentivo ao esporte. E é isso, vai ser um campeonato muito bom, de visibilidade nacional, que pontua para o ranking nacional. É um campeonato de grande visibilidade aqui para o nosso município. Quanto que vai ser? Dia 10 de setembro. E aqui de Três Agoas, quantas pessoas vão participar? Aqui de Três Agoas, cerca de 75 atletas.